O governo tem dentro dele ainda um pouco daquilo que é o Brasil desenvolvimentista. É cedo para a gente arruinar o governo, não entende? Acho que ainda temos que dar um pouco mais de tempo. Infelizmente, a reforma da Previdência, pelo jeito, já não se faz no primeiro semestre, o que é muito preocupante, mas não é assim o fim dos tempos. Acho que deve sair uma reforma no segundo semestre e aí a gente pode avaliar com mais caro. A gente vai ter que se convencer de que a única saída para o Brasil retomar a rota do desenvolvimento é desmontar esse intervencionismo e esse peso mastodôntico que o Estado tem na vida das pessoas e das empresas. O Brasil não aguenta dois anos de conversa mole, não aguenta. Não dá porque a arrecadação cai, os empregos aumentam, a competitividade a cada ano que passa cai. E aí A gente vai ter que se leaves. Obrigado.